Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha a parte de um muro de arrimo cedeu levando blocos de pedras pesadas na avenida Washington Luiz no Jardim Zaira em Mauá com a chuva que aconteceu nesta tarde de quinta-feira próximo ali da UPA. A avenida que costuma ser movimentada por pouco não atingir os veículos que transitavam ali no local. O morador Zé Vasco chegou a passar minutos antes e gravou o muro antes de ceder. Em sua volta, passando na avenida, novamente, ela já estava tomada pelo deslizamento. Segundo ele relatou, a defesa civil chegou em imediato e já interditou o local. Porém, o medo é grande, pois acima deste muro de arrimo ainda existem algumas casas e pode ainda este muro ceder. A prefeitura de Mauá, ela decretou o estado de emergência nesta quarta-feira, dia 22, devido ao cúmulo excessivo de chuvas registrado em fevereiro. A medida, ela foi tomada após uma reunião do comitê de crise que é montado permanentemente pelo município nos períodos com maior índice de chuvas. Até o momento, já choveu 140% a mais do que o previsto pelo SEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O esperado para 28 dias era de 284 milímetros, porém, até agora, já choveu 685 milímetros. Nas últimas 24 horas, Mauá apresenta um acúmulo de chuvas de 62 milímetros, por isso, a Defesa Civil segue permanentemente em estado de atenção para possíveis deslizamentos e alagamentos. A Prefeitura reforça a orientação para que, em caso de emergência, se acione a Defesa Civil no telefone 199, o Corpo de Bombeiros 193 e o SAMU 192. Essas e outras notícias você tem acessando o nosso site, que é o www.canalnbs.com.br. A você que nos assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever, apertar o sininho, para que você possa receber as notificações. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo.